Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou que as pra mim T3, você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na cara a pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Qual? Aí eu peguei e mandei pra ela Tá pensando que eu sou São Jorge? Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Estou amando loucamente Uma lambisgoia que só tem dois dentes O cabelo dela Aparece até bom bril de ar e a panela Veia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou aqui assim pra mim G3, você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na cara pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Qual? Aí eu peguei e mandei pra ela Tá pensando que eu sou São Jorge? Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Ganta, tá mulher Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Estou amando loucamente Uma lambisgoia que só tem dois dentes O cabelo dela parece até bom bril de área panela Venha pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu gato